Boa noite a todos, eu sou o coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube Militar da Casa da República e responsável pelo ciclo de palestras Sena Madureira, que nós temos levado a efeito desde 2019, aquela época com muito sucesso, com a pandemia que nós temos, tudo se transformou. Então agora nós estamos com um novo formato, uma nova metodologia e engatinhando novamente, estamos novamente começando a engatinhar e passamos para as tentativas do virtual, hoje nós vivemos a realidade virtual. Então o nosso ciclo de palestras continua, nós não poderíamos abandonar o sucesso que nós tivemos. Estamos hoje com, vamos falar de escotismo, escotismo é aquilo do imaginário de todos nós e para isso, aproveitando e procurando incentivar esse movimento, esse movimento não pode morrer nunca, dentro do clube nós temos um grupo de escoteiros. e nada melhor do que eles apresentarem para nós essa instituição que é tão bonita que é o escotismo. Eu me permito agora a ler o currículo, o extrato do currículo, dos dois que podem estar aqui conosco e terem essa apresentação. Primeiramente, o presidente do grupo, Fernando Faria, que preside, pela segunda vez, o 82º grupo de escoteiros de Michelobranco, que é o nome do grupo que nós temos no clube, ele é especialista em desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação, com mais de 25 anos no setor como experiência. Sua relação com o clube começou em 1978, com um monte de aulas de judô do professor Ramadeu Filho. Então vejam que ele é antigo, frequentador, profundo conhecedor do nosso clube. Em 81 e 82, ele conheceu o 82º grupo de escoteiros de Michelobranco, tendo uma passagem rápida pela Alcatéia e pela tropa escoteira. Por motivos particulares, se desligou, ele mudou de endereço, se afastou da região, retornando em 2010. De lá para cá, sempre esteve conosco. Participou do Conselho Fiscal, do Conselho Financeiro do grupo, chegando à primeira gestão como presidente no bienio 2017-2018. Agora ele reassumiu, após a gestão da Janine Hoffmaster, que é, e eu vou falar agora, isso para a gestão 19-20, a gestão da Janine. A Janine Araújo Hoffmaster, que vai estar aqui com os senhores também, é diretora do 82º grupo de escoteiros e é formada em licenciatura plena em pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006 e isso. Pós-graduada em psicopedagogia, com complementação clínica, na vez do mestre, faculdade integrada pela Universidade de Cândido Mendes. E também a educação especial, também a vez do mestre, faculdade integrada, pela mesma Universidade de Cândido Mendes. Agora só me resta deixar com os senhores, inicialmente a Janine, que vai fazer a condução desses nossos trabalhos, com certeza que será do agrado de todos. Obrigado de estarem conosco, mais uma vez, com o Clube Militar e com o ciclo de palestra Sena Madureira. Com os senhores Janine. Obrigada, Coronel. Obrigada. Quero acrescentar que, olha, como é que eu cheguei no Clube Militar, tá? Eu nasci e fui criada dentro do clube. Meu avô, ele era general de exército e, conta-se aqui em casa, que ele foi uma das pessoas que ajudou no projeto a botar a sede Lagoa. E eu fui criada dentro da sede Lagoa e, pra mim, foi muito legal. Eu sempre estive ali. Eu soube, eu já era escoteira, já era chefe escoteira em outro grupo e eu soube que o grupo escoteiro do Clube Militar tava pequenininho, com poucos adultos. Porque a maior dificuldade hoje, criança a gente consegue, criança, jovem, né? O mais difícil é ter adulto voluntário pra gente manter esse movimento. E aí eu soube que o grupo escoteiro do Clube Militar tava pequeno, com pouco adulto pra poder levar. E eu fui pra lá, eu falei, nossa, eu sou sócia do clube desde que eu nasci e gosto do movimento escoteiro e descobri o grupo escoteiro dentro do clube. E fui ajudar com um grupo de amigos, nós chegamos em nove, lá, em 2010. E de 2010 pra cá, só crescimento. Então, pra gente foi muito bacana. E é isso, assim, essa é a Janine e a Janine, assim, chegou no grupo escoteiro. Hoje a minha filha faz parte, né? Hoje eu tive uma filha e minha filha faz parte. Minha filha está indo pelo mesmo caminho que eu, nascida e criada dentro do Clube Militar. E aí, assim, a gente tem vários casos de sucesso. Eu queria trazer um deles, que é o Fernando Faria. É o nosso diretor-presidente hoje. É um cara que chegou comigo no grupo escoteiro, junto comigo. Eu, como chefe escoteira, pra ajudar o grupo e ele levando o filho dele. E foi assim que eu conheci o Fernando. O Fernando era pai de um lobinho meu. E aí, assim, o Fernando, eu acho que é um caso de sucesso. Porque ele veio comigo, começou como pai de apoio, acompanhando o nosso trabalho. Depois se chegou mais um pouquinho, foi ser nosso conselheiro. Porque a gente tem isso. A gente chama a família pra jogar junto com a gente. A família tem que estar do nosso lado. E aí, assim, o Fernando era um pai de apoio, participante das nossas assembleias, de grupo, pra decidir as diretrizes do nosso grupo escoteiro. Se tornou membro do nosso conselho fiscal, atento a nossas contas, que são pequenininhas, porque a gente não tem fim lucrativo. Nossa movimentação de dinheiro é só pra fazer as atividades pros nossos jovens. E aí, depois, o Fernando veio nos ajudar a ser diretor financeiro. Então, foi eleito, veio numa chapa, eleito diretor financeiro. E aí, a gente vai se envolvendo. A esposa dele entrou, que é uma querida, hoje é chefe escoteira da gente também. Os dois meninos dele são do movimento escoteiro. E hoje eu tenho a família inteira, né? Ele foi lá pra levar um menino pra ser lobinho. E hoje eu tenho a família inteira com a gente, atuante, dentro do grupo. E o Fernando tá aí no segundo mandato dele, enquanto diretor. Eu sou da diretoria dele. Hoje, como diretora de métodos educativos. Então, toda essa parte da metodologia escoteira é comigo. Da parte de programação de atividades, está adequada com o programa educativo, que é proposto pela União dos Escoteiros do Brasil. Mais ou menos por aí. Então, pessoal, e aí eu quero chamar o Fernando, porque hoje, assim, eu sou no Grupo Escoteiro, eu tenho esse parceiro comigo, a gente levando o Grupo Escoteiro. A gente tem uma diretoria, ainda tem o Fabiano, que é nosso diretor financeiro. E a gente vai levando essa molecada, porque a gente acredita muito na causa do movimento escoteiro. Então, eu queria chamar o Fernando Faria para poder trazer um pouquinho do que é movimento escoteiro para vocês. Bom, pessoal, boa noite. Sempre alerta. Eu sou o Fernando Faria, como a Jane já me apresentou. O Coronel Ivan já passou o meu currículo a limpo. e eu vou falar um pouquinho do panorama geral do movimento escoteiro, falando sobre como é que ele existe no mundo atual, como é que ele está ao nível local, passando pelo Brasil. É uma apresentação muito rápida, é uma apresentação que a gente costuma utilizar justamente para poder trazer um pouquinho do conhecimento aos pais que têm dúvidas sobre como é que o movimento escoteiro funciona. É uma apresentação feita para pessoas que querem efetivamente conhecer o conjunto, o que é o movimento. Não é longo, eu vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Bom, rapidamente. O movimento escoteiro é considerado o maior movimento de educação complementar não formal do mundo. Então, vocês têm uma noção do que é o movimento num encontro internacional que houve num passado remoto, por essa foto de cá. A origem do movimento. Ele foi fundado por um tenente general do exército britânico, conhecido como Baden Powell, BP para os mais íntimos. Ele escreveu, em 1899, um livro chamado Ajudas à Exploração Militar, Age to Scouting, e reunia informações sobre seguir pistas, exploração, técnicas que se referiam à vida no campo. Ele percebeu que houve um interesse extremamente grande pelos jovens ingleses em aprender e a replicar essas técnicas do livro. Então, Baden Powell se empenhou a fazer uma adaptação para que fosse utilizado nas escolas britânicas. Bom, reuniu experiências, as atividades ao ar livre, criou um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e na formação dos jovens. Surgiu o escotismo, em 1907. Os números atuais, a gente tem uma representatividade no mundo de aproximadamente 50 milhões de membros ativos. Só no Brasil, 100 mil, mais de 100 mil membros ativos. Isso são números do ano de 2020. No início de 2020 ainda, infelizmente, a gente não tem como avaliar depois dessa pandemia. Mas, certamente, a gente vai manter um número bem alto. A gente tem feito várias atividades, tanto locais, quanto regionais, quanto mundiais, e o movimento continua efetivamente em movimento. Quais são os símbolos que você pode encontrar com mais frequência no movimento escoteiro? A flor de lis tem uma representatividade em cada um dos seus componentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não é o momento. O aperto de mão com o dedo entrelaçado, mas é um aperto de canhota. E o lenço escoteiro, que identifica o grupo. No caso, é esse lenço que vocês estão vendo. É o lenço que nos identifica, inclusive, com o brasão do clube militar. A organização do movimento numa visão de mundo. A gente tem o World Organization Scout Movement. Nós temos o movimento escoteiro dividido na África, na Arábia, na Ásia Pacífica, na Ásia, na Europa interamericana. Na interamericana, temos o Brasil, o Brasil dividido nos estados. No caso do Rio de Janeiro, temos a divisão por distritos. E, no nosso caso, estamos inseridos no distrito Zona Sul, junto com o primeiro, o segundo e outros grupos. Organização. Visão local. Como é que funciona o nosso grupo? A gente tem aqui... Deixa eu trazer essa página aqui para cima. A gente tem aqui o 82. Tem uma assembleia de grupos, que é soberano, assim como qualquer assembleia de condomínio. Uma diretoria. Uma comissão fiscal. Porque, afinal de contas, a gente, apesar de não ser uma organização com fins lucrativos, nós mexemos com dinheiro, obviamente. Então, assim, nós temos uma mensalidade. O escoteiro, para ser escoteiro, ele paga um registro anual. Esse valor vai totalmente voltado ao web nacional. É emitido um documento, uma carteirinha, uma carteirinha, que, inclusive, dá direito ao seguro. Então, todo ano, esse registro é renovado e ele vale por um ano. Debaixo da diretoria, nós temos quatro sessões. Alcateia, são crianças de seis anos e meio até dez anos. A tropa escoteira, de 15 a 18. Desculpe, de dez anos até 15 anos. A tropa sênior, de 15 a 18. E o clã pioneiro, que vai de 18 a 21. A gente chama de jovem e adulto. A assembleia de grupo é composta de pais responsáveis de menores registrados, adultos registrados. A diretoria é eleita. Tem um presidente, atualmente a minha função. Tem a diretoria financeira, que é o Fabiano. Pai, inclusive, do Matheus, que é o nosso jovem aqui conosco nessa palestra. A diretoria de métodos educativos, que é a responsável pela aplicação do método escoteiro. Esse ano, a gente está com a Janine à frente disso. É quem preza pela qualidade da aplicação dentro de cada uma das sessões, sob o método a ser aplicado em cada uma das sessões. E a gente tem uma diretoria administrativa que, esse ano, não foi efetivamente eleita. Ela não é obrigatória. E ela está sendo administrada por mim, junto com o Janine e com o Fabiano. São tarefas de administração e gestão do grupo. Emissão de certificado, controle de registros, controle de atividades, planejamento. Então, isso tudo está debaixo da nossa gestão compartilhada. A comissão fiscal é eleita. Nós temos três titulares e até três suplentes. Essa comissão dá um parecer sobre as contas apresentadas em cada uma das assembleias ordinárias que o grupo é obrigado a fazer. Então, anualmente, nós temos uma assembleia ordinária, são apresentadas as contas. A comissão fiscal acompanha essas contas ao longo do ano e apresenta um parecer a ser aprovado ou não pela assembleia em questão. Bom, essa é a nossa Alcatéia. Alcatéia é composta pelos adultos. Nós temos um chefe de sessão. Hoje é a Cristina. Por acaso, é essa pessoinha que está aqui. E tem três assistentes, até três assistentes. Obviamente, a gente tem uma composição de Alcatéia. Ela pode ter até 24 elementos. O número de chefes adequado é um para seis, não é, Janine? Então, a gente tem 24 elementos. Nós temos, no mínimo, quatro jovens quando temos 24 elementos. A idade, como eu falei, de seis anos e meio a dez anos. São divididos em matilhas. Cada matilha tem um primo e um segundo. Seria a pessoa, é o líder daquela matilha e o seu pecado, o seu sublíder. A tropa escoteira. Da mesma forma, a gente tem um chefe de sessão. Nós temos assistentes, até três. Porque aqui, por causa da idade, a gente pode se dar o luxo de distribuir até oito jovens para cada chefe de sessão. A tropa escoteira tem uma limitação de 32 elementos, sendo oito para cada chefe. O assistente também. Nesse caso, são divididos em patrulha. Já começam a ser divididos em patrulha. Cada patrulha tem um monitor e um submonitor. Mesmo o perfil lá do primo e do segundo na Alcatéia. A tropa sênior é o pessoal selvagem. Começa a selvageria. Ou começa o pessoal da trilha, o pessoal do contato mais próximo com natureza. Aquele pessoal que vai entrar no detalhe do acampamento técnico. Então, a gente tem o chefe de sessão. A gente tem três assistentes. Da mesma forma, a gente tem 24 elementos. Até oito jovens para cada um. É isso? Sim. Quatro, já seis. Seis jovens. De 15 a 17 anos. As meninas dessa sessão são chamadas de guias. Também são divididas em patrulhas. Cada patrulha tem um monitor e um submonitor. E o Clópe Pioneiro é a última sessão de jovens de um movimento. Já são adultos, de 18 a 21 anos, mas estão em formação. Então, a gente tem uma chefe de sessão, ou um chefe de sessão, que é o mestre pioneiro, e tem assistentes. Aqui, a gente não tem limite de alimentos. E eles trabalham como uma unidade. Não tem a divisão de patrulhas, nem de matilha lá na Alcatéia. As atividades que o movimento escoteiro oferece são atividades definidas por planejamento local. As locais são planejadas pelos grupos. Então, são as nossas atividades desenvolvidas ali no Clube Militar, desenvolvidas em acampamentos, desenvolvidas no Parque Lage, desenvolvidas em qualquer outra região que tenha sido promovida por nós mesmos. Existem atividades distritais, onde a gente tem uma união de grupos do distrito para fazer atividade. Recentemente, nós tivemos uma. Existem atividades regionais, que eu posso citar como principal atividade regional o Grande Jogo. É uma atividade que reúne em torno de 3 a 4 mil jovens atualmente no aterro do Flamengo. Acontece uma vez por ano. Lógico que no ano passado não aconteceu por causa da pandemia e esse ano também, infelizmente, não. Ele foi adiado para o segundo semestre, mas a gente não tem certeza se vai acontecer. São 4 mil jovens que fazem... Eu vou fazer uma analogia ou uma gincana. São aproximadamente 25 bases. São tarefas. Todas, todas planejadas dentro dos motivos e das diretrizes escoteiras. Isso só começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde, geralmente num domingo. Acontecia no Monumento dos Pracinhas, mas, recentemente, as últimas aconteceram na Cidade das Crianças, ali no Flamengo. Nós temos atividades nacionais, que aí a gente pode citar o mais recente, se não me engano, foi o Jambore. Não é, Janine? Que teve lá em Nova Iguaçu? Na Iguaçu, não, desculpe. Na Iguaçu, esse Jambore foi considerado atividade internacional. Internacional, tá. A gente tem outras atividades nacionais e, recentemente, como a Janine me corrigiu, o Jambore Internacional que aconteceu em Foz do Iguaçu. A gente tem jambores nacionais e a gente estava previsto acampamento, inclusive, para lobinhos nacional, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco os nossos planos do escotismo brasileiro. Mas a gente tem atividades nacionais, além dos congressos para os adultos, né? Para a formação. Obrigado. Bom, o nosso grupo, o símbolo do nosso grupo é esse 82 estilizado. A bandeira do nosso grupo, que é hasteada todas as cerimônias, em todos os encontros, nós temos hasteamento de bandeira do nosso grupo. Obviamente, durante essa atividade de pandemia, nós não podemos utilizar, não podemos. Mas, assim, todas as nossas atividades presenciais no clube, atividades externas, a gente leva a bandeira do grupo para que a gente seja muito bem identificado. O espaço que o clube nos cede há 44 anos, e esse ano vai completar 45, e a gente é muito agradecido, porque um grupo com 45 anos não é comum, não é comum. Ininterruptos. 44, e em 18 de julho fazemos 45 anos ininterruptos dentro do clube militar, tá? Não tem palavras de gratidão que conseguem, consigo respaldar isso. Aqui, para as pessoas conhecerem, né? A entrada da sede do clube, em frente ao Parque Lage, na Jardim Botânico. E essa é a nossa família, tá? Essa foto foi tirada no nosso último acampamento. Nós levamos 96 membros, dos quais 80 eram jovens, tá? Os outros 16 eram chefes que planejaram e executaram o acampamento de três dias, né, Janine? Quatro dias, quatro dias com atividades ininterruptas também. Nós tivemos atividade da hora que a gente, as crianças e os jovens, né, com atividades da hora que acordavam, a hora que dormiam, atividades dirigidas, e tudo dentro de segurança, e atividades que eles não vão encontrar na escola, não vão encontrar em outros lugares. Bom, isso é um pouquinho do que a gente pode oferecer. Se vocês quiserem conhecer com detalhes, ou quiserem ajudar a gente a descobrir coisas que a gente ainda não conheceu, porque a gente não é dono da verdade, a gente cresce junto com os jovens, porque o movimento é feito pelos jovens, apesar de ser planejado por adultos, mas a gente faz para os jovens. É o que a gente fala, né, é um movimento, ele tem que estar se movimentando, a gente não pode estar estagnado, porque o próprio nome já diz, é um movimento escoteiro, então a gente está sempre se atualizando e renovando, não só com os adultos, e renovando com a geração dos jovens, né, que vão passando ao longo do tempo com a gente. A gente chama, o Fernando colocou aí na apresentação, né, nossa família, é assim que a gente se chama, né, pelo menos no nosso grupo escoteiro, isso é uma característica, assim, muito forte do nosso grupo. A gente se trata como uma grande família, porque a gente entende que a parceria da família é muito importante dentro do movimento escoteiro, então não dá para a gente não ter vínculo. Às vezes a gente só tem um escoteiro com a gente, mas a gente tem vínculo com o pai, com a mãe, a gente tem que fazer esse vínculo, é uma avó que apoia a gente, e aí, assim, nós somos uma grande família, é alguém que tem um problema e a gente... o problema de um é o problema de todos, né. Eu e o Fernando, a gente poderia passar a noite aqui listando exemplos, né, de quantas vezes o grupo escoteiro apoiou determinada conquista ou ajudou em determinado problema jovens, e às vezes não eram problemas de dentro do movimento escoteiro, eram problemas externos, e a gente estava ali junto, todo mundo torcendo junto, todo mundo remando junto esse barco, né, porque nós somos uma família. Bom, coronel, Stephanie, Janine, era isso que a gente tinha para apresentar como uma forma de introduzir o movimento na vida das pessoas, tá? Se quiserem maiores detalhes, a gente vai dar os contatos no final, Janine vai passar os contatos, mas é uma realização, tá fazendo parte de um movimento que ainda existe, do qual eu conheci em 82 e pude reencontrar há 10 anos atrás. O que é importante também frisar, particularmente no nosso grupo, a equipe de adultos que hoje compõe o nosso grupo é uma equipe de adultos que, em sua grande maioria, ela está junto há 10 anos. A gente já recebeu chefes que quiseram participar e não aguentaram, pediram para sair. A gente, infelizmente, teve saída de chefes por motivos particulares, porque se movimentaram para outros estados, mas continuam se relacionando conosco. Mas a verdade é que a composição do grupo de chefia, ela tem se mantido. Significa dizer que a gente tem um grupo de pessoas que acreditam, porque é um trabalho voluntário, as pessoas escolhem estar ali, tá? E isso a gente só pode agradecer. Bom, eu quero chamar agora o Matheus. Matheus, ele foi meu lobinho. Entrou com 7 anos, Matheus. Mas eu acho que o Matheus entrou com 7 ou 8 anos. Vou colocar o Matheus aqui para vocês verem. Oi, Matheus. E agora está na tela para todo mundo. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Matheus, agora é tropa sênior. O nosso sênior passou pela Alcateia, pela tropa escoteira. Conquistou na Alcateia o distintivo máximo, o Cruzeiro do Sul. Conquistou na tropa escoteira a nossa condecoração máxima, o Ligio Ouro. E está aí, ó, Cruzeiro do Sul. Cadê o Ligio Ouro? Está aí, já está costurado aí também? Tem que costurar, tem que costurar. Tem que costurar, Matheus. Puxa vida aí, tem que costurar. E o Matheus está com a gente na tropa sênior. Passou para a tropa sênior já no meio da pandemia. Então, já está exercendo aí um escotismo virtual, né, Matheus? Mas não teve chance de vivenciar a tropa sênior. Matheus, eu te convidei para você estar aqui com a gente. Porque eu queria... Eu acho que melhor do que a gente, enquanto adulto, para falar do movimento escoteiro, que é um movimento para jovens, um jovem falar. Então, e Matheus também tem isso, né, gente? Matheus, ele é participativo, ele foi representando o nosso grupo escoteiro, ele foi para a Foz do Iguaçu nessa atividade internacional, nos representando. Então, temos participação do Matheus, a gente já teve... O nosso lenço já chegou no Japão, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que a gente fomenta a participação das atividades nacionais e internacionais. E o Matheus foi com uma turminha bacana vivenciar e fazer uma atividade bacana, que a gente chama de Jambore, lá em Foz do Iguaçu. Matheus, você está... Você vivencia o movimento escoteiro. Você está careca? Não está careca porque está cheio de cabelo aí, mas o movimento escoteiro está dentro da sua vida já, né? Já faz parte de mim. Me lembra, Matheus, você viu a gente, não foi isso? Você viu os cabinhos? Conta para a gente, como é que você entrou? Há muito tempo atrás não, sete anos atrás, eu estava no shopping, era época de Natal, e eu estava indo ver o Papai Noel, né? Eu era criancinha e eu sentava no colo do Papai Noel para fazer desejo, né? Aí eu vi um pessoal passando assim, com roupa, com uniforme, todo mundo bonitinho ali, e tinha a Cristina, né? Que estava ali na frente guiando todo mundo. Aqui e lá. E eu virei assim para a minha mãe e falei, mãe, olha, olha, olha. Quem que são eles? Quem que são eles? Aí ela falou assim, ah, são os escoteiros. Pelo menos parecia ser, né? A gente acertou. E a gente foi lá e minha mãe virou assim para mim e falou, tira foto com eles, Matheus, que eu sempre quis, né? Eu, desde que eu vi o filme Up, né? Eu sempre, acho que desperta em todo mundo, né? Uma alegria lá no fundo. E eu fiquei muito interessado depois que eu conheci o movimento. conto, mas, enfim, voltando ao assunto. Eu fui lá e eu não queria tirar foto com eles. Quer dizer, eu queria, mas eu estava com vergonha de tirar foto com eles, né? Porque eu era muito pequenininho. Você pediu para tirar foto, não foi isso? Você pediu para tirar foto com os lobinhos. E a gente tirou. Minha mãe pegou o contato do grupo, né? E não demorou muito tempo. No início do ano seguinte, eu já estava no grupo. E normalmente tem um período para se adaptar, né? Só que no meu primeiro sábado de atividade, eu já queria o uniforme, eu já queria estar lá. E... Não é que foi uma agitação, foi sempre correndo para melhorar dentro do movimento. E o Matheus, ele... O Matheus, ele não mora muito próximo ao clube militar lá da Lagoa. E aí a gente ofereceu logo para a família, né? Falou, olha, tem um grupo escoteiro mais próximo da sua casa, se você quiser. E ele falou, não, eu quero ser desse grupo. E eles, apesar de morarem um pouco longe, vão, estão lá, né? A distância não é um problema. E o Matheus... E o Matheus, eu queria saber, Matheus, se você contasse para a gente o seguinte, o que o movimento escoteiro, o que o ser escoteiro, o que agrega na sua vida? O que isso é de bom na sua vida? É, o movimento escoteiro, ele... Ele ensina muita coisa para qualquer pessoa, mas ele ensina, de principal, é o trabalho em equipe, que não é uma coisa que você vai usar só no movimento. Você usa na vida, na escola, com os amigos, no trabalho. Enfim, você usa a qualquer momento. Outra coisa que ele ensina também, que é uma coisa que vem de casa, mas você consegue desenvolver muito bem também lá dentro, é o convívio. É um ambiente que você... Não tem restrição nenhuma, qualquer tipo de pessoa participa. Ele abraça qualquer tipo de comunidade. E... Meio que você interage muito com qualquer coisa. e você também consegue criar novas amizades. E ajuda muito quando as pessoas... Por exemplo, eu. Eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas em público. Eu não conseguia, né? Eu ficava nervoso. E o escoteiro me ajudou nisso, porque... Teve uma atividade que, quando eu era lobinho ainda, eu ficava muito envergonhado, porque era a minha primeira atividade grande e tinham várias pessoas em volta. E um menino chegou do meu lado e começou a conversar comigo. E eu, por um momento, eu só esqueci que eu não conhecia aquela pessoa e comecei a conversar. Aí fui puxando a ação com outra pessoa. E depois de um tempo, eu percebi que eu perdi o medo, a vergonha de falar em público. Eu... O movimento me ajudou nisso. E ele ajuda vários outros tipos de medos a pessoa superar, porque é isso que a família faz, né? Ela te ajuda a superar os seus limites. Isso que é o escoteiro pra mim. Ai, que lindo, Matheus. Eu vou ficar até emocionado. Que lindo. E, Matheus, agora eu quero saber o seguinte. Quando as pessoas descobrem que você é escoteiro, o que elas falam? Ah, descobri que você é escoteiro. O que elas, sei lá, perguntam pra você? A primeira coisa que elas perguntam pra mim é se eu falo com os animais ou se eu vendo o biscoito pela rua ou se eu ajudo o velhinho a atravessar a rua. Eles estão errados na parte de falar com os animais, né? Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas ajudar os joelhinhos a atravessar a rua não é algo que você precisa ser escoteiro pra fazer. É uma questão de boa ação, né? Mas, sim, se a gente ver alguém que tá precisando, a gente vai lá e ajuda. E questão de vender biscoito, a gente até vende biscoito, mas não é por qualquer motivo. A gente pode fazer outra coisa, tipo vender doce. Enfim, pra juntar dinheiro, a gente pode juntar dinheiro pra alguns motivos. Ou pra ajudar uma ONG que tá precisando, ou pra pagar algumas atividades. Porque certas atividades de nível internacional, por exemplo, não são tão baratas pra qualquer pessoa. Aí todo mundo se junta, ou faz uma vaquinha, faz uma rifa. Começa a vender doce, biscoito, e junta dinheiro pra atividade. Ai, Matheus, obrigado. Matheus, adorei você ter trazido aí, dividido com a gente essas experiências. E é isso, né? Eu também escuto isso, né? Ai, você vende biscoito? Eles acham que a gente só vende biscoito. A gente trabalha na confeitaria, né? Mas se a gente for vender biscoito, é porque a gente tem um motivo, porque a gente tem dinheiro pra alguma ação, ou pra ajudar, né? Como você falou, ajudar alguma ação, ou até pra gente poder nos patrocinar pras atividades mais caras. Obrigada, Matheus. E uma coisa que eu esqueci de falar... Ah, fala, fala, fala. O escoteiro, ele não junta dinheiro só pra... Não é uma coisa egoísta, que a gente junta dinheiro pra gente pagar uma atividade nossa. A gente junta dinheiro, não só dinheiro, a gente pode juntar roupa, ou preparar comida mesmo pra quem necessita. porque não é só o nosso grupo que faz isso, são todos os grupos, eles compartilham informações sobre ONGs, eles reúnem agasalhos e doam pra ONGs, porque eles realmente necessitam muito, porque lá estão concentradas as pessoas que necessitam disso tudo. É verdade, Matheus. A gente, às vezes, não faz pensando... Não é pensando na gente, né? É pensando no próximo. Isso faz parte até da... A nossa promessa diz isso, né? O texto da nossa promessa, uma parte é, né? Ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião. Então, a gente, enquanto escoteiros, estamos sempre prontos pra ajudar. A quem precisar, né? Correto. Matheus, muito obrigada. Matheus, sempre alerta pra você. É, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi uma honra participar dessa reunião, gente. Bom, e agora eu quero chamar uma responsável, né? Mãe de dois membros lá do nosso grupo, pra poder falar a impressão dela enquanto mãe. Porque ela não foi chefe de escoteiro, ela não resistiu. Ela resistiu bravamente aos nossos encantos. Ela não quis ser chefe de escoteiro. A gente faz convite pra ela há 10 anos. Mas ela acompanha a gente de pertinho. Então, eu vou chamar a Sandra, mãe do Matheus e do Lucas Peçanha. Oi, Sandra. Oi, Janine. Boa noite. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite de falar com a gente, conversar com o clube militar e trazer um pouquinho da sua imagem enquanto de mãe, né? Queria que você contasse pro pessoal do clube que vai assistir como é que é ter um filho escoteiro? Na verdade, você não tem um, você tem dois. Como é que é? O prazer foi o meu, né? De ser escolhida entre tantas mães que assistem lá no grupo, né? Mas, pra mim, eu sou muito orgulhosa de ter dois filhos de escoteiro. Quando alguém pergunta Ah, seu filho faz o quê? Meus filhos fazem isso, isso. E são escoteiros. Eu insisto de falar. Assim, no dia 23, que é considerado o dia do escoteiro, Dava, com lenço, dizer sou mãe de escoteiro. Eu tenho muito orgulho disso. E, assim, pra mim, o escoteiro é um complemento de família e escola. É uma forma de educar mais leve. Né? E, assim, a experiência como mãe é muito boa. Que ele sabe reconhecer os erros dele na hora certa. Quando a gente chama atenção, eles param pra ouvir. E a solidariedade deles eles são muito grandes. Pra mim, isso ficou bem claro quando o Matheus tinha 15 anos, que ele estudou sempre aqui perto de casa. E ele foi estudar no Elite, lá do São Francisco Xavier. E ele chegava muito cansado em casa. E eu falava, você pega o metrô na porta de casa e desce na porta da escola, então, você leva o tempo todo sentado. e ele falou, não, eu levanto para as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas. E aí, eu fico muito cansada. Aí, eu virei para ele um dia e falei assim, pô, finge que está dormindo. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu sou escoteiro. E aí, aquilo me impactou e eu virei, que eu não queria sair perdendo nessa história, né? Eu virei para ele e falei assim, mas não dá para ser escoteiro só no sábado no clube militar. Ele virou para mim e falou, não, é para a vida. Então, ali foi um gatilho que eu falei assim, pronto, a semente foi jogada do escoteiro. E eu acho que, apesar de eu não ser chefe escoteiro, mas eu acho que o movimento escoteiro ele vicia a gente. Porque eu quis mostrar para o meu filho que ali era bom para eles e que era tão importante como a escola. Por isso que eu nunca deixei de faltar uma reunião. Às vezes, eu não vejo o escoteiro como um lazer, assim, deixar o filho e sair e não querer interagir. Eu acho que isso é muito importante quando você deixa seu filho em algum lugar e você querer saber o que acontece ali. E sempre isso o escoteiro fez. Eu tive esse retorno. Até o Fernando Faria falou da carteirinha, do escoteiro que tem... Não lembro mais... Plano, não. Não é um plano. Seguro, seguro. Seguro. Eu posso dizer que funciona porque o Matheus funcionou. Eu usei. Então, funcionou, funciona mesmo. Não é uma coisa assim a vamos ter isso daqui só para dizer que tem. Não, funciona. Então, para mim, o movimento escoteiro é tudo de bom. Eu acho que formar um indivíduo bom para a sociedade. Se todos olhassem como o movimento olha o mundo, eu acho que a gente teria um mundo bem melhor do que temos hoje. Gente, essa pessoa é escoteira e não sabe. Eu falei para ela, eu quero ela como chefe escoteira. Ela não se rende aos meus encantos. Porque é isso. A Sandra é uma mãe muito parceira. Ela é uma apoiadora. Ela nunca foi chefe escoteira, mas ela está sempre com a gente e correspondendo a essas demandas que a gente traz que a gente dá para a família. Esse retorno. O que está acontecendo em casa? Como é que está? Como é que não está? A gente troca muito isso. Como é que estão os meninos? Quando acontece alguma coisa, sinaliza para a gente para a gente tentar ajudar daqui, conversar. Porque a gente tem que ser os irmãos mais velhos dos nossos jovens. A gente não pode ser... A gente não tem a questão da autoridade. A gente tem liderança, mas a gente não tem autoridade. eles nos respeitam porque a gente conquistou esse espaço na vida deles. Não porque eles têm que nos respeitar. É natural. Acaba que esse respeito, essa troca é natural. Então, nós somos irmãos mais velhos. e hoje eu vejo o Matheus, que acabou de fazer 20 anos, e aí eu vejo ele, o que ele teve no escoteiro como educação, fazer com o Lucas, que está com 11, naquela fase terrível. Passa perto de alguém, pergunta, você não deu bom dia. e aí o Lucas volta e fala, bom dia, desculpa, eu passei perto de você porque eu estava com a cabeça não sei aonde. Então, é gratificante. Teve um dia que aqui embaixo também tem o Gustavo, e aí eu estava fora, quando eu cheguei, a Elisa, que é a mãe do Gustavo, virou e falou assim, Sandra, eu achei lindo o que o Lucas fez, porque tinha uma borboleta morta, e o Matheus veio chegando da escola, e a morta não, estava machucada, e o Matheus foi cobrar do Lucas que ele tinha machucado e ele juntou as mãozinhas e falou, não foi eu, eu juro que não foi eu, eu estou aqui tentando ajudá-la. Então, ela disse que a importância da vida, que ele estava dando aquela borboleta que estava ali se agonizando, e o irmão pensando no que foi ele, eu sou escoteiro, eu jamais ia matar uma borboleta. É que a gente fala muito, o escoteiro é bom para os animais e para as plantas. E ele com a mãozinha, ela falou assim, olha, eu fiquei tão emocionada, e vi como o escoteiro funciona, essa coisa de relação à natureza mesmo, não só respeitar o ser humano, mas sim a natureza, o espaço onde eles vivem, e ele dá valor a tudo. Quando eu vou para campus na casa dos meus pais, ele fica encantado com as galinhas, ele fica encantado com os gatos, com tudo. O respeito, quer dizer, não é só o encantamento, porque não é o que ele tem em casa, mas é o respeito por aquele ser, aquela manifestação de vida. e você falou, você tem o Gustavo e a Elisa, que é uma família querida também, que moram no mesmo prédio que vocês, e o Matheus e o Gustavo, numa ocasião, eles ajudaram, um apartamento começou a pegar fogo, e eles ajudaram a abrir esse apartamento e ver se tinha alguém lá dentro, e direcionaram os próprios vizinhos, orientaram os vizinhos como eles deveriam agir, organizaram as pessoas, e isso eles depois vieram falar para a gente, foi o movimento escoteiro que nos ajudou nessa questão de ir salvar, de organizar todo mundo, de não deixar as pessoas entrarem de maneira, sem saber como deveriam, para ninguém se colocar em risco, chamaram os bombeiros, deram as informações para os bombeiros, quando os bombeiros chegavam, as informações corretas do que tinha acontecido, do que tinham presenciado, e quando o bombeiro chegou, o fogo já tinha acabado, só tinha a fumaça, que era muita, porque tinha muito material inflável dentro de casa. Eles estavam já com 18 anos, quando isso aconteceu, não eram crianças pequenas, gente, pelo amor de Deus, não eram crianças pequenas entrando em incêndio, já eram adultos, jovens adultos, mas assim, estão com a gente desde sempre, passando por vários treinamentos, instruções, de situações de segurança. E aí, eu só tenho a agradecer o Movimento Escoteiro, porque, para mim, é uma parceria para a educação dos meus filhos, eu acho que, se meus pais morassem aqui ou em algum lugar que tivesse o Movimento Escoteiro, eu ia ficar bem aborrecido, porque eu não fui, mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer vocês e colocá-los e vivenciar isso com vocês. É muito bom ser grupo 82. Ai, Sandra, eu acho que, eu ia até te perguntar se você viu alguma diferença no comportamento das crianças, mas você já disse, né? É isso, né? Ser escoteiro, você tem os dois filhos escoteiros 24 horas, né? Porque a gente não é escoteiro só final de semana só quando coloca o lenço. Não, foi uma lição para mim quando ele falou, mãe, não tem como. Eu digo, não, finge que está dormindo e ele, não, não tem como. É para a vida. É, porque os nossos valores éticos e morais são muito fortes dentro da gente, isso é trabalhado de maneira muito forte, né? Isso é muito importante, ética, moral, o caráter é muito importante. Sandra, eu quero te agradecer demais, eu quero, nossa, eu quero te agradecer porque eu fico até emocionada, porque você é uma família que está com a gente, acompanhou o grupo, começou pequenininho quando você chegou lá, né? O grupo era pequenininho, acompanhou esse crescimento e está sempre nos apoiando. A Sandra, de vez em quando, ela vai para o grupo e aí eu boto ela para conversar com as mães, quando as mães novas, eu falo, vai conversar com aquela mãe ali que ela está lá há muito tempo e aí a Sandra fala com as mães e tal, porque a visão dela de mãe, né? É diferente de eu estar vendendo o meu peixe. É isso aí, muitas mães ficam inseguras no primeiro acampamento, né? E assim, e a base também que temos de chefe é muito boa, então elas transmitem muita confiança, porque filho é o bem maior que nós temos, né? E quando vocês transmitem essa confiança para a gente de deixar os nossos filhos nas mãos de vocês, é porque nós temos realmente confiança. Como é que ficava o coração quando a gente ia acampar com o Matheus? O Matheus é o primeiro, né? Que começou a acampar com a gente. Como é que ficava o coração? Então, o primeiro filho, aquela coisa toda era de ficar sentado, esperando, será que vão me ligar? Será que ele vai comer? Será que ele vai chegar como? E... Como é que ele chegava? E como é que ele chegava? Eu não me lembrava que tinha mãe, que tinha casa. E pior que, esse sentimento não muda, porque quando o Lucas foi, eu fiquei sentada no sofá desde a hora que o ônibus saiu até umas 10 horas da noite sentado, esperando o telefone tocar. E quando ele chegou, ele abriu a porta e falou assim, agora eu quero um campamento de 20 dias. De 20 dias. E a gente dá notícia, né, Sandra? A gente, sempre que possível, a gente dá notícia. A gente acha um jeito de dar notícia. Dá-se o jeito. E a gente tem que entender que quando vocês não dão notícia, porque vocês estão vendo ele, mas os nossos corações é tão aflito que a gente quer ficar toda hora vendo foto, receber a ligação e tal. Mas a alegria deles, quando o Val está acabados, de tanto brincar, brincando, eles aprendem a educação que vocês dão, porque, na verdade, o escoteiro ensina brincando. Voltam alimentados, Sandra? Volta! Aprenderam a cozinhar? Já aprenderam a cozinhar? Se viram no meio do mato? Se viram! Aí, está vendo? O melhor de tudo, sai de frente do computador, do jogo. O Matheus diz que é uma lavagem cerebral. Ele se diz, eu estava até falando, eu preciso de um encantamento. Eu também. De todos nós. Sandra, eu quero te agradecer demais. Quero te agradecer demais as suas palavras. E como isso, eu brinco, a gente é adulto voluntário, a gente não ganha nenhum tostão para estar vestindo o nosso uniforme, programando com as crianças. A gente não tem qualquer remuneração financeira. Mas como essas palavras pagam o nosso salário. é isso que dá o retorno para a gente. A gente fala assim, nossa, vou continuar. Então, eu quero muito te agradecer. Agradecer demais a sua participação, viu? e eu queria convidar novamente o Fernando Faria, nosso diretor-presidente do Grupo Escoteiro, para poder contar para vocês um pouquinho de umas curiosidades, alguma coisa que a gente escuta quando a gente recebe pessoas novas lá no Grupo Escoteiro. Pronto, Fernando. Bom, pessoal, estou de volta. A Janine não vai me deixar nessa furada sozinha, vai ter que contar também. Eu queria trazer, tem vários causos que a gente escuta, né? Vamos falar, eu lembro, na realidade não tem um caos, eu acho que tem uma situação que os pais estão sempre preocupados, que é a questão do momento do acampamento, existe uma preocupação nossa quanto à divisão dos jovens na questão de dormir na barraca, eu acho que é bom até a gente esclarecer isso, os jovens, eles são divididos em sexos, naturalmente, nenhum adulto dorme junto com nenhum jovem, eles são separados, mas a gente nunca fica muito distante por conta, naturalmente, de qualquer necessidade que haja durante a noite. A gente está perto, mas não tão perto, né? Exato. Isso é uma preocupação que os pais apresentam logo no primeiro momento, que é uma preocupação natural. Se adulto vai dormir com criança, né? Alguns querem até, né? Mas meu filho vai dormir sozinho? Vai, vai dormir sozinho com outros jovens da mesma idade dentro de sua barraca, divididos por gênero, né? Banheiros são divididos por gênero, o adulto não entra no banheiro com o jovem, né? Também o uso é separado, a gente tem esse cuidado. Nós temos, por exemplo, a minha esposa também é do mesmo grupo, né? Nós não dormimos juntos. Ela dorme um canto, eu dormo no outro. Ali nós não somos um casal, nós somos chefes escoteiros que estão ali para preservar a integridade de todos os jovens. Então, a gente está num momento de dedicação total aos jovens. Então, isso daí é uma das dúvidas que surgem. Ah, mas eu tenho uma curiosidade para trazer, já que você falou de acampamento. Diga. No acampamento, né? O pessoal acha que a gente, que as crianças ficam soltas, né? E não, né? Tem atividade o tempo inteiro. E depois que as crianças dormem, que os jovens dormem, que a gente ainda vai passar o planejamento do dia seguinte. Então, a gente dorme muito menos nos acampamentos, né? É verdade. Não é? A gente faz uma avaliação do dia, faz uma avaliação do dia e acerta os ponteiros do dia seguinte. Todo o acampamento que a gente faz, ele é planejado com mais de dois meses de antecedência. A gente começa a pensar nele mais ou menos com três meses de antecedência. Ah, tem uma data que a gente vai acampar. Três meses antes a gente começa a pensar nisso, né? Tem uma coisa que o pessoal pergunta muito a questão dos escoteiros mirins, do tio Patinhas, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Acha que os meninos vão andar de chapéu de... Aquele chapéu com rabo. Esquilo, né? De pele. Chapéu de esquilo, né? De pele. E acha que a gente vai andar assim. Não, né, gente? Não. Não, né? Não há necessidade porque esquenta pra caramba o clima brasileiro. A gente não precisa usar esse tipo de chapéu. Não há necessidade. mas os sobrinhos do tio Patinhas e do Pato Donald popularizaram no meio infantil os escoteiros, né? Ser escoteiro. Inclusive, não é da minha época, eu sou mais novinha, mas tem o manual dos escoteiros mirins, não era isso? Eu tenho, eu tenho. Tá aí, tá dizendo? Não é da minha época, gente? Aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu só não tenho ele aqui à mão. Infelizmente, eu não pude mostrar, mas eu posso depois fornecer uma imagem para a Stephanie. Pois é, na minha época não era o manual dos escoteiros mirins. Quando eu conheci os escoteiros mirins já era na série de televisão, os DuckTales. Já era o desenho animado e tal. Tem uma coisa... Tem uma coisa que eu lembrei aqui. Tem uma coisa que eu lembrei. Recentemente, a gente tem visto, e aí, até mesmo por conta da pandemia, isso tem motivado muito, existem muitos programas em televisão sobre sobrevivência na selva. A gente tem um programa chamado A Prova de Tudo que quem comanda é o Bill Grylls e ele é o representante do Reino Unido para o movimento escoteiro. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, ele geralmente utiliza uma vestimenta, ele está com a vestimenta com a flor de lixo no braço. Ele não deixa o lado escoteiro dele de lado. Só que, por outro lado, dentro do movimento escoteiro, a gente não come cobra, a gente não caça absolutamente nada. A gente faz comida, a gente leva todos os alimentos que vão ser cozinhados até pelos próprios escoteiros. Então, é um mito dizer que o escoteiro tem que se alimentar daquilo que a natureza oferece. ninguém vai correr atrás de coelho. Não se preocupem. É, a gente passa no mercado antes, planeja umas compras, faz um orçamento. Você sabe que quando eu digo que eu sou escoteiro, no meu trabalho, eu digo que eu sou escoteiro, aí as pessoas viram e me davam duas gavetas e falam assim, faz fogo! Te juro, já passei por... Então, pega a pedrinha, faz aí foguinho na pedrinha. Aí eu olho assim e falo, gente, para quê? Tem fósforo e isqueiro, não estou entendendo. Então, assim, o escoteiro, gente, ele até aprende as técnicas e tal, se ele estiver numa situação em que ele precise. Mas a gente planeja também, o escoteiro, ele está sempre alerta e a gente faz um planejamento antes e leva fósforo e leva isqueiro para os acampamentos. Não precisa ficar com gravetinho, não precisa ficar riscando pedrinha para fazer fogo. É verdade. A gente facilita esse lado, também. Sabe também que me pegam também? Faz um nó aí. Faz um nó tal. Diz como é que é, o nome do nó. Falo, gente, calma. A gente estuda para isso, o Matheus tem atividades onde ele, o Matheus e o Lucas e o Matheus Peçanha, filho da Sandra, eles têm atividades, os nossos jovens vão ter atividades que vão ensinar nós diferentes e para que que eles servem e vão aplicar, mas dizer que a gente sabe de cor o tempo inteiro tem que praticar. E uma coisa importante, aproveitando o gancho que você deu sobre aprendizado, é importante dizer os adultos que hoje compõem a chefia do movimento escoteiro e não só no 82, eles são amparados por uma região e por uma instituição nacional que oferece cursos de formação para sermos chefes escoteiros. Então, a gente está sempre em aprendizado, a gente está sempre em movimento junto com o movimento, mas sendo instruído e aprendendo com uma equipe de formadores que oferece capacitação desde o curso que a gente chama de preliminar até um curso avançado que pode ser numa linha de escotistas, aqueles que vão trabalhar junto com os jovens diretamente no campo, e uma outra linha de dirigentes que é o nosso caso. Então, isso é importante frisar, nós não somos simplesmente voluntários para fazer com que os jovens aprendam algo que a gente precisa aprender antecipadamente, não é só ter boa vontade. Então, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar em mostrar para os pais de que as pessoas que estão ali são pessoas que estão seguindo o método que aprenderam. E aí, assim, vou até aproveitar o que você falou, você falou da nossa formação enquanto adultos, então, não adianta só chegar no grupo escoteiro e falar, eu quero ser chefe escoteiro, não é só isso, a pessoa vai chegar, vai conhecer a gente, vai ser um voluntário, volto a dizer, a gente não ganha nenhum tostão para isso, a gente não abre mão, mas a gente divide o nosso tempo livre se dedicando ao movimento escoteiro, porque a gente acredita nesse movimento escoteiro, a gente acredita na diferença que a gente faz na sociedade e nas nossas vidas, quando a gente implementa os fundamentos do movimento escoteiro e a gente tem essa formação, então, os adultos também têm formação, não precisa ter sido jovem para ser chefe escoteiro, tá? A gente precisa de adultos, então, os adultos interessados que estejam vendo essa palestra, nos procurem, nos procurem, por favor, quem quiser, colocar o jovem no nosso grupo escoteiro, nós do grupo escoteiro do clube militar, a gente, para organizar, a gente tem uma lista de espera, a gente tem algumas pessoas aguardando na lista de espera e a gente não consegue abrir tanta vaga porque a gente precisa de mais adulto, né? e mais espaço, mas a gente espera que em breve, né? Acabando esse período virtual, que a gente retorne, que tenha bastante gente interessada para a gente poder ampliar as nossas vagas. Eu vou passar depois as informações para vocês da lista de espera, se vocês quiserem, tem nas nossas redes sociais e no clube militar, se vocês chegarem no clube militar, tem o nosso telefone de contato, se pedir pelo WhatsApp, a gente também passa para vocês a lista de espera e todas as informações, o que vocês tiverem de dúvida, a gente conta para vocês, a gente explica com o maior prazer. Nas nossas redes sociais tem um monte de fotos do que a gente, de atividades, o que a gente já fez, o que a gente já colocou em prática e o clube militar vira e mete nas redes sociais do clube militar, o clube militar divulga a gente também e eu sempre quero agradecer por esse espaço que o clube militar dá para a gente. e no site do clube militar também tem as informações, tanto no site quanto nas redes sociais também. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O resto a gente deixa para surpresa, presencial ou até... Exatamente. Se quiser conhecer um pouco mais, vivenciar isso, vai procurar a gente. Bom, depois de assistir esse bate-papo informativo que foi a exposição do Fernando, como da Janine, da Sandra, do Matheus principalmente, né? Desculpe se eu estou priorizando o Matheus. E vivendo uma emoção, chegando mais para o final da vida e ver toda a dificuldade que a nossa sociedade, que a humanidade passa, a gente vê quão útil é o escoteiro para a humanidade. Realmente, teve um momento em que a Janine falou que se todos nós avançamos mais as ideias do escoteiro e o mundo seria bem diferente. E é verdade. É verdade porque as sociedades que têm esse foco, esse foco altruísta, esse foco de fazer de todos nós fraternos, olha, elas têm sucesso e elas produzem grandes resultados em grandes zonas. Então, eu como diretor do Clube Militar fico, primeiramente, orgulhoso de saber que o clube apoia há 44, quase 45 anos, coisa tão bonita. Talvez até mesmo nós diretores não conheçamos tanto e conhecer mais. Quem sabe essa palestra não seja um start para algo maior ainda e é disso que o mundo está precisando. E olha quantos anos existe o escoteiro e a gente não sabe. Então, nós queremos agradecer ao Clube Militar, ao Fernando e toda a sua equipe, todo o seu pessoal e podem ter certeza que, pelo menos da minha parte, eu vou dar a escola mais e vou estar com vocês para viver essa emoção mais de perto. Ao Matheus, eu quero agradecer os momentos de emoção, pode ser que seja da minha idade, mas o momento de emoção e já vi meus netos lá. Aí me faz rejuvenescer e ver jovens trabalhando mais do que muitos adultos para o progresso do nosso país e para o progresso da humanidade. Muito obrigado a todos e vamos prosseguir agora em maio também com nova palestra, novo momento de palestras. muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.